Bom dia, estamos aqui na Unidade Básica de Saúde da Família, no bairro de Peixinhos. Iremos acompanhar um pouco da rotina da Agente Comunitária de Saúde, Daniele. Bom dia. Bom dia. Senhora Daniele, quais os riscos que você mais enfrenta no seu dia a dia? É a exposição ao sol, também a violência na comunidade, o saneamento básico, que aqui é precário, porque não temos EPI suficiente para todos e o que tem já está desgastado. Não temos protetor solar, camisulveto, é tudo em questão que a gente comprou. Entendo. Bom, ela vai nos acompanhar até a casa de uma dos seus pacientes, tá bom? Vamos lá. Olá, Sara. Olá, dona Sara. Aqui é a dona Sara, ela tem 45 anos de idade, mora sozinha. E ela recebe ajuda dos vizinhos para a maioria da igreja. Essa ajuda dos seus vizinhos deve ser bastante importante para a senhora, não é? Mas o que a senhora tem? Então, eu tive uma diabetes muito grave e acabou resultando nisso. A gente tem um cuidado especial com ela. Nossa equipe vem quase todos os dias para fornecer a melhora para ela. O que a senhora tem? Como resultou na sua ocultação? Então, eu tive uma ferida que veio através de uma queimadura. E essa queimadura foi crescendo bastante, fazendo com que eu não pudesse controlar mais. E então, eu estava internada há três meses no hospital. E o médico disse que eu teria que amputar. Eu não quis, mas depois eu tive que aceitar, porque seria para mim a melhoria. E hoje eu estou assim. Como é namoração? Como é para fazer os curativos e outros procedimentos necessários? Eu tenho uma equipe, que sou eu, um técnico e enfermeiro. Vem um dia sim, um dia não, para fazer a limpeza. E a ajuda dos vizinhos é bastante importante. Em relação aos medicamentos disponibilizados, como é? A gente tem poucos medicamentos no posto, mas o que tem, a gente vai atrás e faz com curativo. E você, dona Sara, sente que está sendo bem acompanhada pela equipe de saúde e de agente comunitário de saúde aqui do bairro? Eu sei que o estado está passando por diversos problemas e não disponibilizam os materiais necessários, os medicamentos. Então, eu sei que eles se dedicam bastante. Daniel, eu sei que eles se dedicam bastante para o meu bem-estar. E assim, eu acho que eu estou bem atocada. Que bom, dona Sara. Desejo muita saúde para a senhora. E obrigado por me receber aqui em sua indivídua, nem se eu tenho algum dia. Bom, dona Sara, eu vou indo, tá certo? Amanhã eu venho aqui e faço a estrutura aqui, né? Obrigada. Tchau, obrigada. Até amanhã. Quantas casas a senhora ainda irá visitar depois dessa? Eu faço um caderno com 30 pessoas por dia. Eu entorno e a gente é dividido em 5 e cada um fica com a par. Eu sou 300 pessoas por mês e cada um fica com 5. É um número um pouco grande, não é mesmo? É, o número é grande, mas até é o que tem que fazer, né, meu filho? Infelizmente, eles têm essas dificuldades, tanto isso como vários outros riscos que estão presentes na sua polícia. É verdade, a gente fica em risco de violência, de sol e várias outras coisas. E o povo não vê isso, tem uns que é ignorante e acha que a gente está fazendo isso por fazer, mas é o trabalho da gente, é bem arriscado. Bom, eu espero que melhore a situação e que vocês, agentes comunitários de saúde, sejam bem mais reconhecidos pelo governo. E obrigado, dona Daniela, por nos permitir acompanhar um pouco da sua rotina. Obrigada, meu filho, qualquer coisa pode falar. Obrigada, meu filho, qualquer coisa pode falar. Obrigada, meu filho, qualquer coisa pode falar.